Inscreva-se no canal Brega Atualizado Vem comigo, vem Ela é a luz minha vida E o tocha? Todo mundo tá ligado Ela dorme tarde, ronca alto e puxa o meu travesseiro Pra mim tá perfeito Por favor, não vá mudar O café da manhã sempre oba o meu pão de queijo Mas pra mim tá perfeito Pode se mudar pra cá A casa é pequena, mas cabe suas coisas E depois de um tempo a gente faz um filho pra nos completar Deus vai abençoar E a gente fica junto até envelhecer Com inatos pra cuidar Eu quero no teu nome o meu sobrenome Tudo que é meu é seu Você já me convenceu Você já me convenceu Desde o dia que me olhou Deus me revelou Na primeira vez que você me beijou DJ Netinho O diferenciado do brega Ela dorme tarde, ronca alto e puxa o meu travesseiro Mas pra mim tá perfeito Por favor, não vá mudar No café da manhã sempre rouba o meu pão de queijo Mas pra mim tá perfeito Mas pra mim tá perfeito Pode se mudar pra cá A casa é pequena, mas cabe suas coisas E depois de um tempo a gente faz um filho pra nos completar Deus vai abençoar Deus vai abençoar E a gente fica junto até envelhecer Com inatos pra cuidar Eu quero no teu nome o meu sobrenome Tudo que é meu é seu Você já me convenceu Desde o dia em que me olhou Deus me revelou Deus me revelou Na primeira vez que você me beijou Eu quero no teu nome o meu sobrenome Tudo que é meu é seu Você já me convenceu Desde o dia em que me olhou Deus me revelou Na primeira vez que você me beijou Deus me revelou Deus me revelou Na primeira vez que você me beijou Deus me revelou Na primeira vez que você me beijou Acesse o canal Brega Atualizado no Youtube TAB 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 TAB